lá no portal. Então, vamos lá, ó. Ela é complementar a teoria do consumidor, em termos de lei da oferta e lei da demanda, tá? A teoria do produtor, ela relaciona a oferta agregada, também a demanda agregada em forma indireta, mas, é o seguinte, nós vamos analisar o produtor em relação ao que ele tem, tá? O que ele tem, né, para que ele, né, em relação à produção de um determinado fator ou bem. É só, novamente, a teoria do consumidor está associada à demanda e a teoria do produtor está associada à oferta. Estão associados à oferta e demanda também, de forma indireta, mas diretamente o produtor está associado à oferta de bens e serviços, tá? A produção é muito importante, tá? Porque proporciona a base para analisar a teoria da produção e também dos custos, tá? E é um alicerce da oferta da firma. Os elementos básicos são a firma, o fator e a produção. A firma, né, a característica, a estrutura que ele possui, o fator de produção, os insumos que são aplicados, né, a lei de transformação dela para gerar produção. Então, lá, função de produção. O que é função de produção? Função de produção é uma função, tá? É uma lei, é uma estrutura que identifica, solucionar, né, identifica, solucionar os problemas técnicos da produção, transformando os fatores, transformando os fatores em produto, tá? Então, um processo produtivo entra em sumo, né, tem uma transformação desses insumos para chegar na produção. É essa a ideia da função de produção. É a maneira mais eficiente, isso é fato, é a maneira mais eficiente que descreve o processo de produção a partir da combinação dos fatores. Matematicamente é simples, ó, você tem lá X, um conjunto de fatores de produção, insumos, galera, capital, trabalho, capital, trabalho, tecnologia, certo? Você implica ali, você implica, não, você coloca ali na função de produção, ele vai, né, você aplicando, então, dada a tecnologia, você transforma o produto. A tecnologia não é um fator de produção, a tecnologia é a lei, tá? A tecnologia realmente é a função de produção, nesse caso. Então, eu falei errado. Então, os fatores de produção, capital, trabalho, especificamente, a tecnologia é a transformação, tá? É a função de produção que gera o produto. Da mesma forma, é mais fácil representar a função de produção com dois fatores, X1 e X2, sempre, tá bom? Então, os pressupostos de matemática, que elas, é monótona e contínua, que os níveis de fatores sempre vão ser positivos, e que o nível de produção se modifica quando se modifica o nível tecnológico, que é um multiplicador da função de produção, tá? Existem dois períodos, existem dois períodos de análise da produção, da dinâmica, existem dois períodos. O curto prazo e o longo prazo, claro pra vocês. O curto prazo e o longo prazo. Por quê? O curto prazo, curto prazo, indica que há fatores que variam e fatores que não variam. Existem fatores que não variam e existem fatores que variam. No curto prazo, é só olhar a capital. Qual dos dois variam no longo prazo? É o capital ou o trabalho? É mais fácil contratar gente no curto prazo ou no longo prazo? No curto prazo, é mais fácil demitir também. No longo prazo, é mais difícil você, é mais fácil, tá? No longo prazo, é mais fácil você ampliar ou diminuir a planta de uma empresa, que é o capital. Do que no curto prazo, tá? Só se você for chinês. Então, no curto prazo, na análise de curto prazo, tem fatores fixos, tá? Por isso que tem 3x2 estrela ali. 3x2 estrela diz que o fator é fixo, ou seja, não varia. Só varia o x1. Então, se você chamar x1 de trabalho e x2 de capital, esse x2 aí é de longo prazo. Fator fixo. No curto prazo, você deixa ele quietinho. No curto prazo, você varia o x1. O x1 é o fator variável, tá? Você aplica ali, então, aqueles dois fatores. Fatores de produção e, aplicando esse fator de produção, dada a tecnologia, dada a transformação, você tem o produto, tá? Esse produto, ele é de curto prazo. Então, ele só depende da variação de quem? Fator variável. Quem é o fator variável, nesse caso? Se nós pegarmos o capital e o trabalho. Sempre é o trabalho. Então, lá, em resumo, em resumo, a quantidade produzida depende da combinação, da variação da quantidade utilizada do fator variável, e da quantidade fixa, do fator fixo. É sempre, no curto prazo, a história, a hipótese da existência de fatores fixos. É sempre assim, tá? Olha só. É sempre a análise gráfica dessa seguinte maneira. O produto total do fator variável, ele tem uma tendência crescente até um certo ponto, onde tem ali a produtagem marginal decrescente, depois ele começa a decrescer. Só que isso avaria em relação a quem? Ao fator variável. Fator variável. Então, você tem aqui, ó. Fator variável no eixo horizontal, quantidade de produto no eixo vertical, certo? Essa relação gráfica aqui é a relação, né, da quantidade de produto, tá vendo? Em função do fator variável. Entretanto, são três curvinhas, são três gráficos. Por que há três gráficos? Esse aqui, à direita, há uma empregabilidade de tecnologia maior que o primeiro. Esse terceiro, há uma empregabilidade de tecnologia maior que o segundo, que é maior que o primeiro também, tá? Então, os fatores tecnológicos fazem com que, em termos de fatores tecnológicos positivos, faz com que a produção, ela se altera, a deslocar à direita, né? Tudo bem? Tranquilo? Nesse sentido, nós temos que analisar duas coisas, em relação a produto e produtividade. A parte média e a parte marginal. O que é média? A divisão do produto em relação ao fator variável, tá? X1, que aí você analisa, né, em termos de rateio. O que é termo de rateio? Termo de rateio é o seguinte, será que a proporcionalidade entre o aumento do fator variável, o fator e a produção, ela está aumentando, ela está diminuindo, você analisa pela produtividade média. Quanto maior a produtividade média, melhor. É lógico, tem um... Quanto maior você... Maior a produção, né? Com menos, né, com menos... insumos aplicados, melhor, tá? Isso é em termos de produtividade. Entretanto, você tem que analisar o que acontece em termos de variação, que é a produtividade marginal. O que é a produtividade marginal? É a razão entre as variações das quantidades. É a derivada da função de produção em relação àquele fator. É a derivada da função de produção em relação àquele fator. Olha só, a produtividade marginal é a razão da variação da quantidade. Isso é importante. Por quê? Por quê? Você analisa os rendimentos da produção em relação tanto à média quanto à marginal, mas principalmente em cima da marginal, tá? Por quê? Porque a gente analisa sempre a lei dos rendimentos decrescentes, em 90% das produções, os rendimentos são decrescentes, tá? A lei dos rendimentos decrescentes, galera, é uma lei que descreve o comportamento da taxa de variação da produção, tá? Não é possível apenas variar um dos fatores. A lei dos rendimentos decrescentes, ela está associada ao curto prazo, tá? Então, assim, você analisa o curto prazo em relação a uma variável e vai verificar se há rendimento decrescente dentro dessa produção, né, dependendo dessa variável. Então, por convenção, quando você aumenta a quantidade de um fator, inicialmente a produção cresce, mas existe um ponto que começa a decrescer, em termos de variação, tá? E depois a taxa de negativas. Isso é a lei dos rendimentos decrescentes, tá? Porque a gente fala, é impossível você colocar, né, colocar insumo, né, e gerar uma quantidade proporcional à produção. Pode ser por causa de limitação de espaço, pode ser por causa da eficiência das máquinas, pode ser por causa do fato em que a sua função de produção não é eficiente. Então, tem essas característicaszinhas aí, tá bom? Olha só, o que eu quero dizer na prática em relação a isso? O que eu quero dizer na prática em relação a isso? Você tem lá, terra e mão de obra, você vai lá plantar, você tem um alqueire limitado lá, você vai plantar, uma coisa que ainda é utilizável pra mão de obra não mecanizada, não mecanizada, sei lá, alface, alface não é mecanizado, tá? Então, você tem um fator de terra lá fixo, igual a 10, exalqueire, você tá em fixo, tá? Você não opera o tamanho do lote. Mas a mão de obra você vai, né, vai colocando a mais pra verificar em termos de produto produtividade e produtividade marginal. Então, olha só, quando você pula de 1 pra 2, seu produto aumenta de 6 pra 14. A produtividade média aumenta de 6 pra 7, basta dividir 14 por 2 aqui e 6 por 1. Em termos marginais, ó, variou de 6 pra 14, vai de 6 pra 8. Ótimo, tá aumentando a produtividade. Por enquanto tá bom, então, posso incluir mais pessoas? Posso. Vou incluir mais uma pessoa lá, ó. De 14 dá pra 24, perfeito, aumentou o produto total. Vamos ver em termos médios, foi de 7 pra 8. Beleza, melhorou em termos médios. Vamos ver em termos marginais, então, 10. Então, você teve uma crescita de 10 unidades, beleza? Ó, 24 dividido por 3, 8. 14, 24 menos 14 dá 10, tá bom? Agora, olha só pro quarto, né? Pra quarta pessoa que é inclusa. Quando você inclui a quarta pessoa, o produto vai pra 32, beleza? Em termos, em termos, em termos totais, tá ótimo. Em termos médios, também, não se alterou enquanto a... Quando tinha três pessoas trabalhando na plantação de alface. Mas, em termos marginais, né? O acréscimo foi menor do que o anterior. E assim vai. E assim vai, tá bom? Aí eu pergunto pro senhoras e senhores. Em qual momento, em qual momento eu devo, né, pensar com carinho, tá? Em contratar trabalhadores, em parar de contratar trabalhadores. Em qual momento, em qual momento, eu tenho rendimentos, começo a ter rendimentos marginais decrescentes? Em dois momentos ali. Em um momento que eu tenho que parar de contratar trabalhador. Em qual momento que eu tenho que, né, que eu tenho que, começa a ter rendimentos decrescentes em relação ao fator variável. Vocês podem me ajudar. É, acho que a partir de quatro. A partir de quatro, o quê? É, não. A partir de quatro, de mão de obra. Ele já começa a decrescer lá no produtividade. Perfeito. Isso mesmo. Começa a decrescer. Basta olhar essa coluna aqui, ó. Tal, 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 tal. Mas em qual momento, em termos racionais, como um... Como um... Como um... Como um empresário dessa área, eu paro de contratar trabalhador. Não considerando o fator salário, por exemplo, da galera. A parte dos rendimentos decrescentes, ok, João. Agora, eu tenho que acertar agora o momento. Enquanto eu, do RH, não contrato mais pessoas. Bom, depois do oito ali, que chega marginal, chegar a zero, não tem mais como contratar, né? Perfeito. Isso mesmo. Não posso contratar depois do oito. Até o oitavo, eu posso contratar. Do sétimo ao oitavo ali, do sétimo ao oitavo ali, já penso, né? Porque, assim, olha só. Até o sétimo, se eu contrato mais um, não vai alterar a produção. Eu vou aumentar salário aqui, né? Vou aumentar custo, né? Em termos racionais, eu posso contratar até o oitavo. Não vai alterar, né? Não vai alterar a produtividade marginal. Então, entre o sétimo ao oitavo ali, você tem uma zona meio nebulosa. Assim, em termos rígidos, até o sétimo, né? Mas, assim, no limiar, o oitavo. Se tiver uma... Se tiver muita... Muita... Muita apertada, você contrata o oitavo. Mas, em termos reais, o sétimo, né? Aqui, do oitavo para o nono, é impossível você contratar mais gente. Impossível, por quê? Sua produtividade vai cair. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia das leis dos rendimentos decrescentes. Beleza? Tudo bem? Você olha para a parte de variação, não olha para a parte média. A parte média te faz tomar uma decisão mais coerente, em termos de analisar a produtividade e tudo mais. Em termos de tomar decisão, sempre analisa na variação. Olha só, na figura 2, pode-se perceber que até a terceira unidade, quando cresce taxas crescentes, da quarta ao oitavo, a taxas decrescentes. E, acima da oitava, a taxas negativas. Olha só, em termos gráficos, ó. Em termos gráficos, ó. Cresce até a terceira aqui, aí, aqui, aqui, começa a decrescer, né? Aqui começa a decrescer, desculpa. Aqui começa a decrescer. Pode ser negativo, aqui não rola mais contratar. Bom? Vamos para o longo prazo agora. No longo prazo, eu posso variar tudo, galera. Variar tudo. Bom? Se eu posso variar tudo, eu posso fazer, então, uma escolha ótima. Tá? Escolha ótima entre fator variável e fator variável também, né? O x1 e x2 são variáveis. Então, eu posso combinar, de várias formas, os fatores que geram a mesma quantidade de produto. Essa combinação é uma representação gráfica, chamada isopanta, que é representada pela função fx1 e x2. Que é igualzinho a, assim, o desenho é idêntico em termos da teleconsumidor. Só muda a interpretação, tá? Isopanta que significa igual a quantidade. Geometricamente é uma linha em que todos os pontos representam combinações fx1. Então, igual a produção. Então, para dado nível de produção, existe uma isopanta relacionada. Então, se você tem níveis de produção lá, se produz 100, produz 200, cada nível, no longo prazo, tem uma isopanta relacionada. Então, a coleção de níveis de produção, em termos geométricos, é chamada de mapa de produção. Tá vendo? Então, olha só, você tem a combinação dos fatores x1 e x2, né? x1 e x2. E aqui, ó, essa isopanta aqui vale 100, essa isopanta aqui vai 200, essa isopanta aqui vai 300. Então, você tem essas coleções aqui, tá bom? Lembra que eu falei da taxa marginal de substituição lá na parte da teoria do consumidor? Aqui vale a mesma coisa. Aqui vale a mesma coisa. É a taxa marginal de substituição técnica. Por que técnica? Porque quando nós falamos técnica em economia, nós falamos de técnica da parte dos insumos, tá? Da parte da produção. Em termos técnicos, nós trocamos insumos para verificar se o aumento de um insumo, né? Dado o outro insumo constante, o que que altera, tá? Desculpa, falei besteira. A troca, né? Quando você pega um insumo e relaciona a outro, o que que acontece com o nível da produção? Essa é a ideia. Então, assim, a taxa marginal de substituição técnica revela qual será o acréscimo na utilização do fator 2 para compensar o decréscimo. Então, há uma troca entre os dois, há uma troca entre os dois, entre o segundo insumo e o primeiro insumo, pode ser do primeiro e o segundo também, que vai manter o mesmo volume da produção. Então, por exemplo, ah, sei lá, vamos pensar em produção de bolo. Vamos supor que no bolo você só produz um bolo, tá? Um bolo. Então, é um bolo que você produz, o volume da produção só é um. Vamos supor que você só usa leite e ovos, tá? Leite e ovos. Só esses dois. X1 é leite, X2 é ovos. Então, você coloca 5 ovos e 1 litro de leite. E você, tipo, 5 ovos e 1 litro de leite, supor que o leite custa 5 e o ovo custa 1. Então, 5 mais 5 dá 10. Será que se você, né, se você comprar 2 litros de leite, tá? E você gasta 10, né? E quanto de ovo você deixar de comprar para produzir, né, a mesma quantidade de bolo? Não considerando a condição de consistência do bolo, a feitura do bolo. É só a ideia de troca, tá? Essa é a ideia. Olha só. Geometricamente, da mesma forma, a inclinação da isoplanta é sempre menor que zero. Por quê? Conforme você deixa de colocar um insumo, aqui, ó. Aqui tá faltando o eixo, né? Como você deixa de colocar um insumo de, vamos supor que X1 seja leite. Quando você deixa de colocar, você deixa de pôr, né, mais leite no bolo e você coloca mais ovo, então tem uma troca, tá? Tem uma troca. Por isso que a inclinação é negativa. Então, sempre que você vai fazendo essa permutação entre fatores de produção, para ver que é o mesmo volume da produção, você tem essa relação negativa, tá? Porque é uma troca. Você deixa de consumir uma... Consumir esse. Você deixa de colocar um fator de produção, tá? Para incluir mais fatores, para produzir a mesma quantidade. Essa é a ideia. E aí, tem a escala, tá? Escala é diferente de rendimento, né, de produtividade marginal. O rendimento de escala é diferente de produtividade marginal. A escala, quer dizer, a escala da produção, tem a ver com o ritmo de variação da produção, das combinações dos fatores, é uma relação tecnológica. Tem três tipos de rendimento de escala. Decrescente, constante e crescente. Decrescente, constante e crescente. Decrescente é quando você coloca uma certa quantidade de fatores de produção, né, e você vai, por exemplo, dobrar esses fatores de produção, mas a produção não dobra na mesma quantidade, dobra menos, dobra menos. Se uma coisa dobra, outra coisa não... Dobra menos não dobra, né, cresce menos. Então, deixa eu mudar a ideia. Se você, lembra, coloca uma certa quantidade de fatores de produção, e você dobra essa quantidade, a produção menos que dobra. A produção menos que dobra. Então, a escala é decrescente. Então, por exemplo, você coloca lá, você vai produzir um, sei lá, sapato. Aí você coloca lá um quilo de couro, para produzir dois pares de sapato. Se você coloca dois quilos de couro, vamos supor que um quilo de couro produza dez sapatos. Pronto, fica mais fácil. Um quilo de couro produza dez sapatos. Se você coloca dois quilos de couro, se ela decrescente, ela não vai produzir vinte sapatos, ela produzir dezoito, dezessete, menos que vinte. Então, dobra os fatores de produção, mas não dobra a quantidade de produto. Quando é constante, é um para um, né, proporcional. Então, se você coloca um quilo de couro, produz dez sapatos. Se você dobra, né, a quantidade de quilos de couro, dobra também, né, a quantidade de sapatos. Então, um quilo de couro, dez sapatos, dois quilos de couro, vinte sapatos. Quando é crescente, é o que é o mais, que é o mais interessante. Quando você coloca um quilo de couro, você produz dez sapatos, mas quando você coloca dois quilos, ele mais que dobra. Então, ele produz trinta, por exemplo, trinta, quarenta. Então, dá para observar aqui, ó, quando é decrescente, ó, conforme, né, conforme a produção vai aumentando, conforme a produção vai aumentando, as curvas, elas se esparçam, tá vendo? Elas se esparçam. Então, demora muito para chegar num nível ao outro. Por quê? Porque é decrescente. Agora, quando é constante, os espaçamentos são iguais, tá? Os espaçamentos são iguais. Agora, quando é crescente, para pular de uma certa quantidade, aqui, por exemplo, de 200 para 300, que é uma condição maior, as proporções dos fatores são menores, tá? Por isso que os espaçamentos são menores. Tá bom? Tá? Bem, o objetivo, o objetivo da empresa é otimizar resultado, otimizar produção, tá? E, por dualidade, minimizar os custos. Mas não falei de custo ainda, porque nenhum fator de produção é gratuito. Agora, eu falo de custos. Então, o objetivo da empresa é maximizar produção. Maximizar produção. Da mesma forma como maximizar a utilidade. Agora, na produção, tem custo. Nada de graça. Você não vai produzir de graça. Tá bom? E como se formam os custos? Na história, eu já disse para vocês, desde o primeiro ano, tem dois tipos de custo. Variável e fixo. Variável é aquele que varia com produção. Fixo é aquele que não varia. A soma dos dois dá o total. Também tem a análise de custo a curto prazo, em cima dos custos fixos e variáveis. E, no longo prazo, tudo é variável. Tudo é variável. Tá bom? Olha só. Vamos supor uma função de produção de três variáveis. Daí você tem lá, x1, x2, fatores variáveis, x3, fatores fixos. Vamos supor que cada um tem um preço. O preço é o custo. Olha só. P1, P2, P3, preço. Você tem o seguinte. O custo variável total, mais o custo fixo total, custo total, de curto prazo. Então, olha só. P1, x1, mais P2, x2, variam. São custos variáveis. E o P3, x3? Não, é um número. É fixo. Entendeu? Esqueci de colocar aqui o gráfico. Tudo bem. De outra forma. Você tem que analisar os custos médios e marginais. Custo médio é a divisão dos custos totais em relação à quantidade. E o custo. Você pode dividir aqui o custo total em custo fixo e custo variável. E aí você tem, então, a cada termo aqui, você tem que analisar em relação aos custos médios também. Custo variável total não vai para zero, tá? Você vai sempre ter um custo variável que pode ser menor conforme cresce a produção ou não. Agora, o custo fixo total sempre vai para zero. Quando você aumenta a produção, os custos fixos totais tendem a zero. Olha só. Custo fixo médio, custo variável médio. E o custo marginal é a razão da variação do custo total com a variação da quantidade. É a derivada da função custo em relação à derivada da variável quantidade. Vamos lá. O custo marginal, tem que entender como funciona. Ele decresce até um certo ponto e depois cresce, tá? Parecendo um U. Olha aqui, ó. Então, olha só. Tem o custo marginal. Tem o custo marginal até um certo ponto. Até um certo ponto aqui, o custo marginal está decrescendo. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Quando ele cresce, você tem que entender a relação... Aqui, ó. Custo fixo médio que eu falei para vocês, né? Decresce, vai para zero. Você tem que entender o ponto onde os custos são importantes para tomar a decisão. Onde é? Onde o custo médio vai ao custo marginal. Tudo bem? Esse ponto aqui que você toma a decisão. Tá bom? Bom, aqui é o máximo custo que você pode ter como trabalhar na sua produção. Agora, no longo prazo, todos os fatores são variáveis. Então, você pode relaxar essa hipótese aqui. Tá bem? Da mesma forma. Você tem o custo médio e longo prazo, que é a razão entre o custo médio e a quantidade e o custo marginal de longo prazo, que é a razão entre as variações do custo total e a quantidade. E o custo marginal de longo prazo é uma envoltória envoltória. É a coleção de todos os custos totais de curto prazo. Olha só. Tem aqui, ó. Esses pontilhados aqui, galera, são os custos totais de longo prazo. Esses aqui são os custos totais de curto prazo da empresa. Então, a cada ponto, você vai ter a coleção de pontos aqui que vai construir o custo total de longo prazo. Tá bom? Então, da mesma forma que o custo total de longo prazo é uma envoltória, as curvas de custo médio também. Bom, então você tem lá o custo médio, tá? Custo médio de longo prazo, custo médio total. Tá? Você tem lá. Custo médio é sempre uma parábola. Então, você vai ter várias proposições de custo médio de curto prazo a partir dos deslocamentos e a coleção deles, a coleção desses pontos aqui, tá? Você pode ligar ponto a ponto. Esse é o ponto mínimo, tá? De custo médio. Você vai ter o custo médio de longo prazo como você tem a coleção deles ali. Tá bom? Então, é a combinação dos fatores, né? Ponderados aos preços nesse caso. Então, olha só o exemplo. Olha só o exemplo. Deixa eu mudar a ideia aqui. Não pode dizer o custo, tá? No longo prazo, como os custos, tá? Eles são de fatores variáveis, então, você pode escrever uma linha de custo das combinações dos fatores com os preços. Isso chama isocusto, tá bom? É a combinação dos fatores ponderados aos preços que geram o mesmo custo total. A ideia é semelhante à isopanta. Você tem lá x1, x2 são os fatores e p1, p2 são os preços. Então, você tem a combinação de p1, x1 mais p2, x2. Aqui a história, ó. Preço de fator 1, então, você tem aqui a relação, ó. 6 e 4, então, você admite várias combinações dos fatores, aqui, ó. 20 e 0, 18 e 3, 14 e 9. Então, os preços são fixos, tá? Os preços são fixos. Mas as quantidades você pode combinar. Vai gerar o mesmo custo. Então, você tem representado essa isoquanta, essa isoquantinha aqui, no gráfico dos fatores de produção x1, x2, nesse caso. E todos esses pontos que estão em cima desse gráfico são combinações das quantidades, de várias quantidades utilizadas dos fatores x1, x2, ó. 20 e 0, 18 e 3, 14 e 9, 10 e 15, 6 e 20, né, 3 e 20, 25 e 0 e 30. Então, as combinações, as inúmeras combinações entre quantidades e preços fixos desses fatores, você tem a geração do isocusto. Olha só, né, da mesma forma que você tem na isoquanta, isocusto também sustenta a taxa marginal substituição técnica dos custos. Agora, agora que vem a sacada do jogo, tá? Agora que vem o interesse de vocês, porque vocês devem estar aprendendo isso. no longo prazo, a firma, ela tem que tomar uma decisão, tá? Ela tem que maximizar sua produção em relação ao custo ou tem que minimizar o custo em relação à produção, tá bom? Então, isso acontece, isso ocorre, tá? Isso ocorre quando? Quando a isoquanta, essa linha aqui de produção, ela tangencia a linha do isocusto, tá? Eu vou até dar um print aqui, como isso funciona, como isso, é o último slide, né? Como isso funciona na prática? Vou lá para o quadro e mostrar para vocês. Esse é o último slide, tá, galera? Como isso funciona? Vou explicar isso para vocês, tá, agora. Galera, vocês aprenderam essa parte já? Tá? Pessoal do segundo ano? Alô? Aprendemos, sim, professor. Come aí, por cima. Então, vamos lá. Sim, mais ou menos, né? Então, vamos lá. vou ajudar vocês na sistematização até eu realizar um exercício, tá? Vocês estão usando o Pindic? Sim. Então, tá. Depois eu pego um exercício lá e eu ajudo vocês. Ó, tá vendo aqui? Opa, abriu o mesmo slide, peraí. Abriu a mesma coisa. Olha só. Só um pouquinho. É, agora travou. Tá. Vou só guardar um pouquinho que travou aqui o meu pintador. Enquanto isso, vou pegando o livro aqui, aqui do lado. Tá. 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 Com Deus. peraí que travou, tá? Obrigado. 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 Voltei. É rapidinho, tá, galera? Só vou fazer o exercício com vocês aqui. Travou, né? E aí eu vou explicar como se faz em matemática. Tá? Só um pouquinho. Só recuperar aqui o fôlego. Então, olha só. Deixa eu explicar para vocês como funciona essa ideia aqui, então. Agora sim. Olha só. Para finalizar o nosso conteúdo, tá? Vocês estão observando aí. Use o custo, galera. Essa linhazinha aqui, tá? Linha. A linhazinha. Assim, ó. Px1, né? P1x1, né? Preço, né? Preço do fator 1 vezes a quantidade do fator 1, mais o preço do fator 2 vezes a quantidade do fator 2, né? É o custo, né? Preço, né? Preço, nesse caso, é o custo. Tá bom? Igual um custo. Igual um custo. C. C. Czão. 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 Essa isoquanta é a função de produção. Certo? F, né? Czão. 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 Antes disso, tem que explicar, né? Tem que explicar uma coisa. Então, ou você maximiza a produção sujeito aos custos, ou seja, maximizar a produção é assim, ó, selão do Lagrange, produção, né, a função fx1, x2, tá? Sujeito, quando fala sujeito, tem que colocar um lambda, mais o custo, ó, p1, x1, mais p2, x2, menos m, tá? Ou você minimiza os custos sujeito à produção. Só vai alterar aqui, ó, fica assim, ó, L igual, né, p1, x1, mais p2, x2, você não sabe quanto tem aqui de custo, né, você vai minimizar ele, sujeito à produção, que é fx1, x2, menos q, tudo bem? Então, o exercício lá do Pinch que diz o seguinte, ó, o exercício do Pinch que diz o seguinte, olha só, capítulo 7, apêndice, exercício 3, diz o seguinte, vou ler pra vocês, ó, suponhamos que uma função de produção tem a expressão, essa expressão aqui, ó, FKL K vezes L elevado ao quadrado, tá bom? O preço, ó lá, ó, o custo do capital é 10, custo do capital é 10, então vou colocar, ó, preço do capital, K é capital, tá, 10, e o preço do trabalho, o nome de obra é 15. Qual será a combinação de trabalho e capital capaz de minimizar o custo de produção para qualquer quantidade de produto? Então, olha só, vou ler de novo, ó, qual será a combinação de trabalho e capital, então você tem que achar o K estrela e o L estrela, que é o quê? Que minimiza o custo, então você vai minimizar o custo sujeito à produção. Então, como é que faz? Escreveu o Lagrangiano. Fica assim, ó, o custo é 10 vezes a quantidade de capital empregado, mais 15 vezes a quantidade de trabalho empregado, sujeito a, então tem um λ, K vezes L ao quadrado, menos Q, que a quantidade de produto é uma constante, tá? Então, olha só, você tem que derivar esse L aqui diferente, L de forma com relação ao capital, vamos derivar, ó, deriva em relação a K aqui, ó, fica 10, menos, deriva em relação a K aqui, ó, fica assim, ó, λ L ao quadrado, tá? Aí tem igual a 0, condição de primeira ordem. Deriva o L aqui, em forma com o L de, o L de mão aqui, com o L de forma, né? Mão e forma é uma coisa, né? Sei lá, de máquina, então fica assim, ó, 15, 15L, né, menos λ, né, deriva o L quadrado aqui, ó, fica assim, ó, K vezes 2L, igual a 0, tá? Isso aqui, ó, deixando isolado o λ, fica assim, ó, 10, né, dividido por L quadrado, igual a λ. Aqui fica, ó, assim, ó, 15 dividido por 2KL, 2KL, igual a λ. Depois eu igualo esse com esse, tá? E quando eu derivo em relação ao λ, fica KL ao quadrado vezes Q, que é igual a Q, igual a KL quadrado, tá bom? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, beleza? Então, olha só, quando eu igualo esse com esse, ó, vou puxar aqui à esquerda, direita, né, fica assim, ó, 10L quadrado é igual a 15, 2KL, tá? Vou fazer o seguinte, vou passar o 2KL pra cá, vou passar o 10 pro outro lado, fica assim, ó, 2KL dividido por L quadrado, igual a 15 sobre 10, tá bom? 15, ó, passo 2 pra cá, então fica assim, ó, KL, L ao quadrado, igual a 15 sobre 20, tá bom? Passo 2, tá, multiplicando, passo cruzadinho. Então, ó, corta, corta, K sobre L é igual a 3 quartos, tá, porque eu divido por 5, em cima e embaixo, tá bom? Olha só, o K é igual a 3 quartos de L, pronto, só substituir aqui agora, só substituir aqui agora, fica assim, ó, o Q é igual a K, tá, vezes o K, não, o L, né, o L vezes 3, desculpa, desculpa, substituir errado, 3 quartos de L vezes L ao quadrado, então o Q é 3 quartos de L ao cubo, tá, então preciso aqui, então, galera, eu preciso aqui, então, ô, galera, desculpa, 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 eu substituí errado, tá, errado, porque aqui, galera, não é, não é isso aqui, é isso aqui mesmo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, então o K é 3 quartos de L, tá bom? Olha só, olha só, eu preciso, então, tá certo que eu fiz, desculpa, 3 quartos de L vezes L ao quadrado, então tem assim, 3 quartos de L ao cubo, tá, tem, então, o seguinte, então o seguinte, é, para que eu possa produzir, eu preciso dessa equaçãozinha aqui, 3 quartos de L, L ao cubo, então eu preciso, é, de um determinado trabalho elevado ao cubo, tá, é, ponderado a 3 quartos desse valor, é essa a ideia, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Beleza, beleza. A combinação de trabalho de trabalho capital é essa, ó, se você pensar no que é igual a 27, por exemplo, você precisa de 27 vezes 4 dividido por 3 igual a L ao cubo, você precisa dar dessa continha aqui, ó, de raiz de 36 unidades de trabalho, raiz cúbica, né, raiz cúbica, 36 unidades de trabalho, tá bom? Não sei se ficou claro para vocês isso, tá, então, a razão é que você precisa do capital sendo 3 quartos do trabalho, pronto, aqui, ó, capital deve ser 3 quartos do trabalho. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, professor, tranquilo. Então, é isso. Galera, obrigado, a gente se vê numa próxima, até mais, tchau, tchau. Valeu.